Bom dia, estamos aqui hoje nesse dia maravilhoso, nesse parque lindo, para fazer o book da Amanda, book de 15 anos, vamos começar de menininha e a transformação para mulher, então vamos nessa, vai ser legal. De baixo para cima, isso. A experiência é muito boa, é a primeira vez, é muito legal, o fotógrafo também é muito legal de mim, super indica para todos. Esse foi o ensaio de hoje, se você se interessou, a gente por esse e-mail que aparece aqui embaixo, e a gente se vê em breve. Tchau! Tchau!